Os Robin Funk Às vezes eu me pergunto O teatro de Babel, estou fazendo aqui Não perdi para nascer Não escolhi meu nome E tenho corpo montado Como pedaços de avós Fitas de pai e amostas de mãe Na minha mãe de famílias O esporte predireto é descanso Fisa na cara funk Os olhos são no pé Dois arrudas Os pés velhos não me potei Mas as mãos velho traga E o nariz é do espanseco Certamente o resultado Deu um tal Esquecimento Não pode ser coisa boa Pois tenho detalhes Detalhes coragem Não entendo uma pessoa Não entendo uma pessoa Fica